Fala mano, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin de Halloween, cara. Finalmente as coisas estão vindo pra loja, né, porque ficou aí uns bons dias sem vir nada e agora os novos itens estão vindo. Bom, antes de tudo vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem na loja de hoje. A primeira aba do destaque é o novo conjunto aqui, né, que a gente recebeu hoje. Segunda aba do destaque tem aqui o pacotão do Seth, que a gente recebeu ontem. E na terceira aba do destaque a gente tem aqui o pacotão dos espantalhos, que saiu no ano passado e ele retornou pra loja hoje. E a próxima aba é a diária, tem aí duas skins, três emotes e uma picareta. Fora isso, tudo que já estava na loja ontem. Então, vamos falar aqui da nova skin que é o Miausculo Fantasma Algorico. O nome dele já é meio pancada, né, cara? Mas enfim, é uma nova versão aí do Miausculo, né, um Miausculo aqui bem assustador, cara. Achei que ficou uma skin aí bem Halloween mesmo, achei muito interessante, bem bizarro aí o estilão dele, esse rosto, né, esse sorriso enorme aqui dele. Então, achei que ficou muito da hora, gostei demais do estilo da skin. Como eu falei, tá muito aí a cara do Halloween, então achei bem interessante. É uma skin épica, custando 1.200 bucks aí, curiosamente, não sei porquê, tá tudo uma loucura. Mas enfim, a mochilinha dele é a faísca felina e é basicamente um isqueiro, cara, eu achei muito legal. É uma mochilinha de isqueiro bem diferentona, com uma chaminha ali, né, com o rosto dele. Então, achei bem da hora, olha só. Bem bonitinho, bem diferente, né, ele só me aparenta ser um pouco grandão mesmo. Do resto, né, do conjunto, a gente tem a picareta dele, que é o salmão sombrio. Eu acho que ela funciona como uma faca, né, aquela mesma animação de faca. E parece ser uma picareta aí bem completa. E por último, a gente tem o envelopamento dele, que também é bem bonitinho. É um envelopamento raro, porém ele é só animado, né, ele não tem reativo nem nada. Então, acho que o preço dele tá um pouquinho salgado, mas enfim, vamos ver no jogo. E fora isso, a gente tem o pacotão com todos esses itens, que tá sendo vendido por 1.700 e-bucks. Tá num preço bem legal. Mas, como eu falei, né, a skin é 1.200, ela não é 1.500, então acho que tá ali, mas tá num preço ok. Bom, é basicamente isso daqui. E antes da gente ir lá pro jogo, dar uma olhada na nossa nova skin. Vale lembrar, cara, se você for comprar aí o novo Miausculo, ou até mesmo qualquer outro item na loja de itens, e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, o código marcondes. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando, me motiva e me deixa feliz demais, sem gastar nada mais por isso. E caso você queira, a cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é basicamente isso daqui. Vamos lá pro jogo, dar uma olhada na nova skin. Prontinho, mano, cheguei aqui. Esse é o novo Miausculo in-game. E, cara, vou mostrar aqui pra vocês o som dos passos dele bem rapidinho. Cara, é aquele som de passos que a gente já tem em outras skins que são, assim, um pouco maiores, né? Como se fossem um monstro. Então, é um som de passos ali um pouco mais pesado. E tem um barulhinho também, né? Porque ele tá descalço ali, tem um barulhinho do pé dele, da pata dele. Então, é um som de passos aí que a gente já tem, mas ele é diferente do normal. Então, é legal mostrar. Bom, falando aqui agora sobre a skin. Cara, é mais um Miausculo, né? Se você for parar pra olhar ali, a base dele é quase a mesma. Ele tem alguns detalhes ali bem diferentes. Mas, a base da skin é praticamente a mesma. Vocês podem ver que ele tem ali a mesma calça. Ele é musculosão do mesmo jeito. Então, no geral, a base da skin é bem semelhante. Mas, eu gostei muito, cara. Eu acho as skins do Miausculo, no geral, muito legais. E esse Miausculo aqui, ele ficou assim, a cara do Halloween. Então, é uma skin bem bizarra, bem assustadora, né? Pode-se dizer. Então, eu acho que a skin tá muito legal. Tá muito a cara do Halloween. Tá num preço bom. Então, eu gostei bastante. Bom, outro ponto interessante dele, cara, é que ele brilha muito. Olha isso aqui. Olha esse reflexo na parede, cara. Vamos colocar de noite pra gente dar uma olhada. Porque ele realmente brilha muito. Olha isso daqui. Essa é a skin aí, a noite. Vocês podem ver que tudo brilha, né? Basicamente, tudo, tudo nele brilha. Ele tem várias luzes pelo corpo. Fica subindo ali umas bolinhas. O isqueiro brilha, a picareta brilha. O envelopamento brilha muito também. Então, tudo aqui brilha. É uma skin aí bem interessante pra se usar à noite. Bom, antes da gente falar sobre os pontos dele, vale lembrar que a gente tá muito, muito pertinho de bater aí a nossa meta de 30 mil inscritos. Então, caso você já acompanhe o canal aí há algum tempo, né? E por algum motivo não seja inscrito, mano, considera se inscrever. É rapidinho, é de graça. E você não gasta nada por isso. Você me ajuda aí muito a bater essa meta. E até mesmo se você já for inscrito, né? Já acompanha o canal aí há um bom tempo e é inscrito. Manda pra um amigo, manda pra uma pessoa que você conheça. Às vezes você tem ali um amigo que quer ver uma skin antes de comprar e ele não conhece o canal. Aí ele conhece, gosta, se inscreve e ajuda a gente a bater essa meta bem rapidão. Bom, agora sim vamos seguir aqui falando dos pontos da skin. Primeiramente sobre ser discreto ou não. Cara, aqui complica um pouquinho porque é uma skin que ela é inteira preta, né? O pelo dele é todinho preto, a calça dele é preta, então ele é inteiro preto. Mas ele tem muitas partes ali em rosa bem brilhante. É um rosa barra roxo, né? Bem brilhante em todo o corpo dele. Isso sim chama bastante atenção. Principalmente se for à noite. Como vocês podem ver aqui, cara, eu tô perto aqui e tá refletindo tudo nas paredes. Então vai sim chamar muita atenção. Eu acho que é difícil você conseguir se esconder com uma skin dessa. Mas, cara, é Halloween, então acho que tá bem legal. E movimentações, a única movimentação que ele tem ali é o rabinho dele, né? Que geralmente esses rabos das skins têm a movimentação independente. Então você pode ver que ele fica ali mexendo sozinho. E quando você pula, corre, coisas do tipo, ele reage também à sua movimentação. Bom, a mochilinha é um isqueiro. Eu achei muito legal porque é muito diferente, cara. Nossa, é um isqueiro, mano. Não tem nenhuma mochila assim. Então eu achei muito da hora. Ela é grandona, né? Eu gostaria que fosse um pouquinho menor, mas ela é bem grandona. Enfim, a parte de cima ali tem a chama do isqueiro. Que às vezes ele abre e fecha. É, quando você corre ele fecha, ó. Aqui ele tá aberto. Se eu correr ele fecha. Quando eu paro ele abre de novo. E aí faz a chaminha ali em cima, que é o rosto, né? Do miausculo aqui. Então eu achei bem legal. Uma mochila criativa, uma mochila diferente. Bem bonitinha. A picareta dele é um peixe. Vocês podem ver ali, ó. É um peixe bem diferente. É uma faca em formato de peixe, na verdade. Essa aqui é a puxada dela. A animação é a mesma animação de faca que ele joga ali pra outra mão quando tá usando. Aquela animação a gente tem em várias facas aí no jogo. O rastro é uma luz roxa, né? Não é só um rastro de movimento. Ele tem ali meio que um efeito como se fosse um fogo. E o impacto faz a carinha do miausculo. Mano, muito legal. Muito legal, cara. O som é... Cara, é um som meio de uma meleca ali. Não sei escrever bem o que seja o som disso aqui. Mas é um som legal e é uma picareta extremamente leve. Cara, esse impacto aqui eu achei muito da hora. Bom, vamos ali dar uma olhadinha no som dela com mais detalhes. Cara, é uma picareta que eu achei bem completa pro preço dela, tá? Ela não é ruim, não é feia. Não tem nada de errado nela. É uma picareta tranquilíssima de se usar. E todos os pontos dela são extremamente completos. Eu gostei muito desse impacto aqui. No geral, mano, picareta é muito legal. Não tenho o que reclamar dela. Bom, envelopamentos. Começando pelo próprio envelopamento dele. Cara, ele é animado. É uma animação, assim, minúscula. Você não vai conseguir ver. Ali na parte rosa ele meio que se mexe, assim, como se fosse um bondinha. Mas é uma animação minúscula. Você não vai ver. Então, ele só brilha, cara. É um envelopamento que brilha. Eu acho que tá caro. Acho que ele poderia, sim, ser 300 V-Bucks e brilhar. Porque isso é comum em qualquer envelopamento. Mas, enfim. É um envelopamento muito bonito. Completo conjunto aí. Tranquilo. Mas tem outras opções que dá pra substituir numa boa. Eu coloquei aqui o desvio angular sombrio. Que, pra mim, eu acho que é um dos melhores pra você usar com ele. Ele ainda não brilha tanto quanto a skin. Mas ficou bem legal. Na sub, coloquei o do carinhoso. Também tem ali a mesma pegada. E na sniper, coloquei esse aqui da Luxo. Só pra gente dar uma olhada. Mas eu já imaginei que não fosse ficar tão legal. Porque ele é roxo e não rosa. Bom, obviamente o melhor envelopamento é o dele. É muito bonito, inclusive. Mas, caso você não queira comprar o dele. A minha sugestão é o desvio angular sombrio mesmo. Que eu achei que ficou muito legal. Porém, ele é muito mais caro, né, cara. O pack que vem esse envelopamento é bem caro. Então, aí você vê se vale a pena. Eu achei legal, ao menos. Bom, vamos lá pra visibilidade da skin, cara. Agora, é igual aos outros miausculos que a gente tem, né. Não dá pra gente dizer que ele tem um corpo aí mais comum. Por que não? Primeiro que ele é um gato humano. Segundo que ele é musculosão, cara. Ele é muito musculosão. Eu acho que os outros miausculos até são um pouco mais que esse aqui. Mas ele é bem musculosão. Bom, visibilidade aqui do ombro e pescoço. É relativamente tranquilo, né. Ele tem ali um tronco muito mais largo do que outras skins. Então, vai ser um pouquinho mais fechadão. E a parte da cabeça ali é a cabeça do miausculo normal. Não tem cabelo assim, nem nada que polua. No geral, cara, é uma skin que é bem maior zona. Eu vou deixar a visibilidade dele como boa pra média. Porque nenhum dos miausculos são tranquilos de se usar. Nenhum, nenhum deles. Então, não tem como ser aí muito limpo. É uma skin que você já vai usar sabendo disso. E a mochila, eu vou deixar aí como boa pra média também. Porque, como eu falei, ela é meio grosseira, cara. Ela é grandona. E colocando em outras skins, talvez ela diminua um pouquinho. Mas, no geral, é uma mochila aí que eu acho que vai sim atrapalhar pra você usar. Bom, boa pra média os dois itens. Mas, cara, o negócio que eu tô muito surpreso é esse brilho aqui, cara. Eu nunca vi uma skin brilhar tanto assim. Olha esse reflexo. Tá refletindo em tudo. Então, eu tô bem surpreso com isso daqui. Eu nunca vi isso. Mas, enfim, tá muito legal. Tá muito diferentão. Bom, vamos ali agora tirar a mochilinha dele, né? Pra gente dar uma olhada assim. Não muda muita coisa. Mas, enfim. Prontinho, mano. Você tá aqui ele sem a mochila. Deixa ela sair das costas dele. Aí. Cara, não tem muito detalhe que a gente perde, né? É só as costas dele. Ele não tem ali roupa nem nada do tipo. Tem só esse coldre que passa aqui assim. Mas, fora isso, não tem nada ali que a gente perca de detalhes. No ponto da visibilidade, obviamente, vai melhorar um pouco, né? Como eu falei, é uma mochila grande. Então, se você tirar ali, vai ficar um pouco mais agradável. E mostrar pra vocês novamente... Opa, apertei sem querer. Mostrar pra vocês novamente ele no escuro, né? Pra vocês verem agora, sem a mochila, bem de boinha. Bom, vamos agora pras movimentações dele, que é praticamente zero. Mas, como eu sempre digo, é legal mostrar. Então, tá aqui a corrida em disparada. Bem tranquilinho. Tá aqui a escalada. A atravessada. E, por último, o deslize. Bem de boinha. Ele tem um desenho ali embaixo da pata dele. Achei diferente. Bom, vamos agora pra construção. Pra quem joga com construção. E é isso aqui, mano. Essas são aí as movimentações do nosso miausculo. Como eu falei, cara, é praticamente zero, né? Os miausculos, geralmente, não tem muita movimentação. Então, não tem muito o que a gente cobrar. O glider que eu coloquei com ele, cara, é o melhor. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. É o glider do atemporal de Halloween, né? Espetacular, cara. Não tenho o que reclamar. Ficou simplesmente sensacional nas costas dele. Bom, não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá agora para os combos com ele. Prontinho, manos. Voltei aqui agora. Bora para os combos com o nosso miau. Cara, eu achei muito legal essas partículazinhas que ficam saindo aqui dele. Eu acho legal o skin que tem ali alguma coisinha ou outra diferente assim. Então, achei bem legal. Bom, vamos falar aqui dos combos dele. Cara, a skin se resume em rosa. Não tem como diferenciar, sair fora, nada. É rosa. Olha o pezinho dele, cara. O pezinho de lobo dele. É agradável, cara. Bom, é rosa. Não tem como diferenciar alguma coisinha ou outra em roxo. Fica legal, mas no geral ali, cara, 95% rosa. Bom, sugestões de picaretas. Seguindo aí essa mesma ideia que eu falei para vocês. Tudo que tem ali rosa. Aqui sim eu coloquei algumas coisinhas em roxo. Porque para a picareta já é um pouquinho mais ali liberado. E eu acho que essa daqui vai ser a melhor opção que você vai encontrar para usar com ele. Mas enfim, tem várias e várias opções. O que for rosa ou roxo vai ficar legal. Isso aqui ficou muito legal também. Eu gostei bastante. Então, tem outras várias opções. Olha essa aqui também. Olha isso aqui. Ele está atrás aqui. Quando a gente voltar para o lobby eu mostro melhor para vocês. Mas, mano, isso aqui ficou espetacular também. Então, tem muitas opções legais aí para se usar com ele. Quando se trata de roxo barra rosa, mano, não falta aí. Tem glider. Mesma coisa. A prancha do J Balvin aqui vai ficar sensacional. Esse daqui também vai ficar muito legal. O da Psylocke vai ficar bem legal. Mas o melhor é o do Atemporal, cara. Esse daqui é inquestionável. Ficou maravilhoso nas costas da esquina. Agora sim, vamos lá para os combos com ele. Começando aqui pela DC, eu coloquei o Starro. Achei que ficou ok. Não é dos melhores, mas dá para usar. Coloquei também aqui a gata ornamentada da Mulher Gato. Esse daqui eu gostei, cara. Acho que faz bastante sentido aí com ele. Sério, com isso coloquei a mochilinha nova do novo J Balvin, né? Ficou bem legalzinha. E coloquei também a Maldição do Ani. Tem que ser no estilo roxo, mas aqui vocês já podem ver que nem sempre o roxo vai ficar muito legal, cara. Fica bem mais escuro. Então, não sei se eu usaria. Da Marvel eu coloquei a aljava da Kate. Serve para a do Arqueiro também. E coloquei as cartas do Gambit. Também ficou muito bonitinho nas costas dele. Agora mochilas normais. Tem aqui as asas do Atemporal, né? Do mesmo pacote. Sensacional, cara. Uma das melhores mochilas para ele. Fácil. Ficou muito louco. Lace da Orsinha. Não pode faltar. Tem aqui também o Orbe do Mau Agoro, né? Do Presságio. Bem bonitinho. A mochilinha aí da Mariposa. Também achei ok, mas não é algo que eu usaria com ele. Mais uma opção de asas. São as asas Índigo do Luz Negra. Coloquei também a caveira holográfica da Grimório. Aqui a própria mochilinha dele. Tem aqui também a mochilinha do Haas. O espinho cúbico. Coloquei a mochilinha também do Megatron. Que é o emblema Decepticon. Tem aqui também o Devorador Stigio, né? Do Stigio. Eu recomendo mais sem o fogo na boca. Eu acho que combina mais com a skin. Mas se quiser dá para usar também. Coraçãozinho da Charlotte. Isso daqui eu passo. Mas por ser preto eu achei que ficou legal. Dá para encaixar outras coisas aí também. É que sejam todas pretas. Coloquei também o coraçãozinho aqui da Trace Atrapalhada. Acho que é uma ótima opção, né? No estilinho preto. Ficou bem legal. Runa da Ilusão do Delírio. Perfeito. De verdade. Ficou muito bom. Tem aqui também o Núcleo Vazio. Achei bem interessante. A mochilinha da Sunny. Coloquei também aqui a mochila de Boba, né? Da Helse. Tem a caveirinha aqui do Raptor. A Keitar da Estrela do Sintetizador. Suturina da Renda. Esse daqui também ficou sensacional. Coloquei aqui o Aquário, cara. O tintinho. Se você pintar aqui de roxo ou até mesmo rosa. Vai ficar bem bonitinho. Acho que combina aí. Dá para usar numa boa com ele. Tem aqui também o Coldre Corado. Da Assassina Atlética. O coraçãozinho da Jet. Tem também aqui o Núcleo do Cavaleiro. Ah, é o Poder de Astro, né? Estrelinha aí da Bruxa Surfista. Tem aqui também a Profundez. Eu gostei. Achei que também ficou muito legal. A mochilinha grátis do evento, né? O Sonar Notívago aqui. Eu achei essa mochilinha horrível. Mas, curiosamente, aí nele encaixou muito bem, cara. Se quiser dá para desligar aqui o negócio. Ela fica toda escurona. Mas, enfim. Acho que encaixou muito bem com ele. Ficou bem legal aí num todo nas costas da skin. E, por último, o Notebook da Perita. Também aí bem agradável nas costas dele. É isso aqui. Esses foram os meus combos com ele, cara. E a melhor das melhores mochilas, para mim, assim, disparado, é a mochilinha do Atemporal, cara. Achei que ficou sensacional. Tem muito, muito a cara da skin. Então, é uma das que eu mais recomendo que vocês usem. Que ficou muito legal. Agora, combos com a mochilinha dele também. Tem coisas bem legais, né? É roxo. Não tem o que falar. Então, bora lá. Começando pela série ícones. Coloquei o J-Bov em repaginado. Ficou sensacional. Só que aquilo, né, cara? A mochila é um trambolhão. Ela vai poluir qualquer skin que você colocar. Mas ficou bem legal. Da Marvel, eu coloquei a Kate. Serve também para o Arqueiro. E a Psylocke. Também serve aí para outras várias skins roxas, né? Que a gente tem da Marvel. Da série Sombria, coloquei a Coração Sombrio. Que eu achei que ficou muito legal nessas rachaduras aqui. Combinou muito bem com ela. Então, ficou bem legal. Mas também serve para qualquer uma da série. Agora, skins normais. Está aqui a Power Shord. Coloquei também o nosso Ancestral. Só que ele é roxo, né? Mas, enfim. Tem aqui também a Ursinha. O Tempestuoso. Serve também no Cycle. Tem aqui a Mensageira. A Adira. Coloquei também a Rainha Assassina do Cubo. A Rainha do Cubo é outra. Mas, enfim. Tem aqui também a Bombardeira Surfista Noturna. E serve para qualquer uma desse pacote. Luz Negra. Serve também para a versão feminina. O Stige. Acho que dá para usar. Tem aqui também o Dragão de Fumaça. O Delírio. A Crepúsculo. Coloquei também aí a Bruxa Sombria. E serve tranquilamente no Xamã. Tem aqui a Vicky. Gostei muito nela, inclusive. Coloquei também aí o Sinuca. A Rosa. Logo o Dante vai vir, cara. Logo o Dante está chegando na loja. Enfim. Está aí bem legal também. A Renda. Coloquei também aqui o Midas das Sombras. O Novo Miausculo. Tem aqui também o Xander. Carinhoso. Coloquei aí a Jet. Ficou bem bonitinha, inclusive. A Osso Lustroso. Sonho. Tem aqui também a Sorina. E por último, o Min Comum, que é a Coelhinha Lunar. Também bem bonitinha. Então é isso aqui. Cara, é uma mochila que vai encaixar em basicamente tudo que for rosa. E algumas coisas ali em roxo. Como vocês viram, não é tudo que é roxo que vai ficar legal. Mas enfim. A minha favorita disparado foi a Coração Sombrio. Acho que ficou lindíssimo nas costas dela. Tudo combinou muito bem. Então foi a que eu mais curti. Bom, é basicamente isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá para o lobby e finalizar o vídeo. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora vou falar para vocês o que eu achei dele. Antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês aqui a picareta do Goku na mão dele. Que lá fica bugado, né? Fica atrás do inventário. Mas olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Espetacular. De verdade. É uma das mais legais que você vai encontrar para usar com ele também. Eu achei que ficou muito louco. Bom, agora sim. Falando aqui dele, o que a gente achou. Cara, eu acho que ele é uma das skins mais legais. Desse Halloween também. Junto do Seth. E obviamente das skins de collab, né, cara? O Myers, o Jack. Mas ele é para mim facilmente uma das mais legais. Eu acho que ele está muito com a cara do evento. Agora que eu vi que o que brilha é o fogo da mochila dele, cara. Olha o chão aqui brilhando tudo. É o fogo da mochila ali que brilha. Enfim, acho que ele está muito louco. Está muito legal. Tudo está legal. É uma skin que você tem que levar em consideração. Que é mais poluído. Ele não é tão limpo ali quanto outras skins. Mas isso é comum em qualquer miausculo. Inclusive, se você quiser ter uma noção de como ele é antes de comprar. Equipa qualquer miausculo que você tiver aí. Que é exatamente igual. Dá para você ter uma boa noção de como ele é em game. Mas num todo, a skin está muito boa. Está muito completa. Está bem feita. Está num preço legal. Então, se você está na dúvida, sim. Vale a pena. Pode comprar numa boa. Que você não vai se arrepender. Picareta também está perfeita. Não tenho o que reclamar dela. Ela é muito, muito bonita. Muito bem feita. E completa. Eu achei muito legal aquele impacto ali. Que faz o rostinho dele quando bate na parede. Então, num todo também está muito boa. Vale muito a pena. Pode comprar numa boa. De todos os itens, o que menos vale a pena é o envelopamento. Mas ainda assim, ele é muito bonito. E num geral, também vou recomendar. Se você coleciona principalmente. Mas caso você não queira comprar. Tem outras opções mais legais aí de envelopamento. Que talvez você já até tenha. E você pode usar com ele. E por último, o pacotão. Cara, eu vou recomendar. Eu acho que vale muito a pena. Apesar do pacotão ser sempre muito relativo. Você pode ter gostado muito da skin. E não ter gostado dos outros itens. Aí não faz muito sentido para você. Mas num geral, o pacotão está muito bom. Está num preço bom. Porque como eu falei. A skin e a picareta ficaram muito loucas. E se você for comprar as duas separadamente. Você já vai gastar 2 mil V-Bucks. E ainda nem vai ter o envelopamento. E no pacote, você vai pagar 1.700 por tudo. Então, na minha opinião. Vale bastante a pena. Bom. É basicamente isso daqui. Não tem muito mais o que enrolar. Então, se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. E se não for inscrito no canal. Se inscreve para dar aquela ajuda. E por último. Se você for comprar o seu miáusculo. Ou até mesmo qualquer outro item. Na loja de itens. Seja de Halloween. Ou de qualquer outra skin. E não apoiar ninguém. Não sabe quem apoiar. Considera usar meu código. Código Marcontos. Como eu sempre digo. Você dá aquele apoio imenso. Gigantesco para o canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Me motiva. E me deixa feliz demais. Sem gastar nada mais por isso. Bom. É isso aqui. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.